Ele é professor e um excelente professor de violoncelo da Universidade Federal de Uberlândia. Filho de músicos, iniciou seus estudos aos 4 anos e aos 7 já participava como aluno do curso de extensão da Universidade Federal da Paraíba, onde se formou em bacharel com violoncelo. Fez mestrado pela Escola Superior de Música de Münster, na Alemanha, onde se formou com nota máxima. Ainda na Alemanha, foi bolsista da Fundação Yehud Menuhin. Participou de masterclasses com Antônio Menezes, Alceu Reis, Zygmunt Kubala, Colin Karr e Matt Raimovitz. Venceu em primeiro lugar alguns concursos, como Paulo Bozizio, Jovens Instrumentistas de Piracicaba e Francisco Minomi. Já solou com orquestras no Chile, Paraguai, Brasil e em Bernim, na Alemanha. É o papai da Yana, coach e apaixonado por desenvolvimento humano. Kayame Satomi, que prazer ter você aqui. Obrigado, Ricardo. Prazer todo meu.